Vai, Thais! Esse ano o Facebook atingiu a marca de um bilhão de usuários. Isso quer dizer que uma em cada sete pessoas no mundo utiliza a rede social. O Na Hora do Lunche de hoje quer saber, será que tamanha exposição prejudica a vida pessoal? Ou ficar muito tempo conectado, será que dificulta os estudos ou o trabalho? É o que a gente vai descobrir. Bota! Com que frequência você acessa o Facebook? Todo dia, quatro vezes por dia, quatro, cinco. É muito, bastante. Você estava no Facebook agora? Não, agora não. Mas eu acesso, sei lá, oito horas por dia. Muitas vezes ao dia. Eu não estou em Facebook. Ah, mas final de semana eu sou. Todo dia. De um em uma hora, mais ou menos. Não, toda hora que eu tenho esse momento livre, assim. A primeira coisa que eu faço é entrar no Facebook, infelizmente. E com qual objetivo você acessa a rede? Conversar com o pessoal, bota papo em dia e ver o que está acontecendo também, né? Ah, das notícias de ficar por dentro do que está acontecendo na sala, acessa a faculdade, até mesmo a matéria, assim, que o pessoal comenta muito no grupo que tem. Boa forma, assim, de manter o contato com esses meus amigos que estão dispersos pelo Brasil todo e pelo mundo afora aí é o Face. Ah, mais no nosso grupo mesmo, os calores, para ficar por dentro de algum trabalho, alguma prova, assim, que vai ser, ou às vezes algum professor não vai poder vir. Então fica tudo ali registrado, mas, assim, didático mesmo. É, contatos, atualizações, saber como as pessoas estão, coisas engraçadas. Coisas engraçadas? Conta pra gente. É, tem várias paródias, várias piadas. Conversar com meus amigos, a gente faz trabalhos também pelo Facebook, a gente conversa mais até do que por e-mails também. Porque eu tenho um grupo de samba, né, aí acho que o principal objetivo é divulgação. Para comunicar com os amigos que moram longe, para ver fotos, ver notícias, vídeos, essas coisas. É saber, assim, informações de vários tipos. Fúteis, informações que sirvam para alguma coisa também. Porque no Facebook você fica sabendo de tudo, né, a todo tempo. Seus pais têm Facebook? Minha mãe só que tem. E ela te acompanha? Ela curte todas as minhas fotos, eu acho isso ótimo. Toda mãe que tem Facebook está mais interessada em saber com o que os filhos estão fazendo ou o que eles estão pensando, né, do que propriamente até se expressar muito. Eu acho que atualmente eu escrevo tão pouco no Facebook. Você já teve problemas por expor sua vida pessoal? Não, não. Tem muita restrição quanto a isso. Já. Pode falar para a gente? Ciúme com o namorado. Não, ainda não. Ainda? Ainda não porque eu aceito só amigos, então eu não gosto de ficar aceitando quem é de fora. Não, assim, até eu nem exponho muito, assim, foto, só foto básica, não exponho família, assim. Não, mas eu acho que as pessoas deviam tomar muito cuidado porque, principalmente as mais novas, porque os pais não têm muita conscientização nem muito controle. Já. Pode contar para a gente? Foi meio que a minha ex e tal, os problemas aí. Você acha que ficar conectado muito tempo atrapalha os estudos ou o trabalho? Eu acho que ficar conectado muito tempo, no meu ponto de vista, para a minha geração, atrapalha um pouco a vida. Eu prefiro a vida face a face do que a vida intermediada pelo computador. Depende da agenda da pessoa, né, e das prioridades, olha. Com certeza, porque aí você fala, vou entrar rapidinho, só para dar uma olhadinha. Você acaba entrando e fica duas horas, assim, que não era planejado. Com certeza, o negócio é bem viciante, entendeu? Pode, mas eu tento assimilar, assim, entrar só na hora que não tem nada para fazer. Não, porque tem gente que já fica conectada na hora da aula, está no celular, tem internet no celular. Mas, no caso, eu fico mais as horas livres. E o que significa a ferramenta cutucar? Cutucar é uma maneira de chamar a atenção da outra pessoa. Eu acredito que quando a pessoa cutuca alguém, ela está querendo uma aproximação, assim, mas no sentido, assim, sexual. Vamos dizer assim. Quando você está afim de uma pessoa. Literalmente, quando você quer ficar com ela. Você já cutucou ou foi cutucado? Foi bom?